Esse é o Range Rover melhorado. Mas o que mudou nele? Eu vou te contar nesse vídeo. Esse que eu tenho aqui é o híbrido. E ele me lembra muito a Battersea Power Station. No sentido de que ele queima combustível fóssil, como você deve ter imaginado. Mas, na verdade, ele foi totalmente modernizado, preenchido com shopping center, vários flats caros. Na verdade, não é bem assim. Ele tem um motor elétrico e bateria. Você consegue dirigir até 40 quilômetros só no modo elétrico. Então, você vai poder ir dirigindo, dar um abraço na Greta Thunberg. Enfim, sou Matt Watson e você está vendo o CarWall. Vamos começar o vídeo falando sobre o preço. Porque, de verdade, se você não puder bancar um flats na Battersea Power Station, você não vai poder bancar um Range Rover. Custa a partir de 83 mil libras. E pelo híbrido, você teria que pagar 89 mil libras. Bom, ele pode até ser um híbrido, mas não tem nenhum logo na parte de trás para abrir o jogo. Ele também tem dois enormes exaustores. Contudo, eles são somente exaustores. Os canos dentro dele são... Vou demonstrar com o gaveto da verdade da CarWall. Eles são muito pequenos, vejam. Nesse aqui, nem cabe. História da minha vida. Eu adoro cutucar carros com gravetos. Na lateral, você também não iria notar que é um híbrido. Além do fato de que esse carro, especificamente, é chamado de Westminster Black. Que diz respeito a uma camada de fita que eles colocaram nessa versão nova do Range Rover. Que, normalmente, teria rodas de liga leve de 22 polegadas. Mas o híbrido só tem de 21 polegadas. Porque 22 iam afetar a economia. Então, esse Westminster Black tem muitos kits extras, mas também tem muitos revestimentos em preto. Incluindo janelas traseiras escurecidas. Contudo, essa desta porta aqui é um pouco mais amarronzada. Que nem o Keith Richards dos anos 70. Não fizeram nenhuma mudança para a parte frontal desse novo Range Rover. Além, é claro, das partes extras em preto para esse modelo Westminster Black. Mas também tem outros modelos de acabamentos. Uma delas é para celebrar os 50 anos da Range Rover. E vem disponível com algumas cores exclusivas. Custando 11 mil libras cada. Aqui no interior, também fizeram algumas melhorias. Incluindo acabamentos de diferentes cores para os materiais do interior. E agora você tem Apple CarPlay e Android Auto. De resto, a central multimídia é exatamente igual ao anterior. É ok, mas não é tão boa quanto usar o sistema que você tem na BMW X7. Na verdade, a qualidade não ficou tão boa quanto a do X7. Mas ainda assim, ficou muito, muito bom. Esse carro é ótimo para se sentar. Adoro sentar com a postura correta aqui. Simplesmente tão régio. Dá a sensação de ser caro. Ah, é. Aqui na parte de trás, a versão híbrida do Range Rover não é diferente da versão normal. Que não é diferente da do modelo do ano passado. Nenhuma mudança. Mas não importa muito. Esse assento traseiro é tão espaçoso. Muito espaço para a cabeça, para os joelhos. Se precisarem de mais espaço para os joelhos, podem pegar a versão com rodas longas. Mas eu tenho bastante espaço e dá para reclinar os assentos também. Ah, muito confortável e luxuoso. Finalmente, chegamos a uma área em que a versão híbrida é diferente da normal. Que é a sua grande capacidade. Então, ela tem um espaço de 609 litros, o que é bastante. Mas são 98 litros a menos que os outros modelos têm. O motivo disso é que as baterias ficam aqui embaixo. O porta-malas foi elevado em 5 centímetros. Não sei se vocês conseguem notar olhando para essa parte. Eu vou agora levantar isso. Tirar essa droga daqui. E agora vocês podem ver as baterias aqui dentro. Ocupando o espaço. Vocês ainda têm todas as outras coisas de antes. Dá para dobrar os assentos traseiros que operam eletronicamente. Isso é ótimo. Eles não estão dobrando. Como faz para dobrá-los? Eu não sei como dobrá-los. Vamos continuar. Por que não estão dobrando? Eles vieram dobrar. Estão dobrando agora. Vamos. Pode dobrar para mim? Isso. Estranho. Bom, eles dobram. Isso nos leva a 5 coisas chatas sobre a versão híbrida do Range Rover. A capa de entrada para carregador desse carro é um pouco estranha. Tipo, não tem nada para você segurar. Você precisa segurar na grade e puxá-la para abrir. Viu? Nem o corvo gostou. E vejam isso. Ao trancar o carro, você espera que isso fique trancado. Mas, nada de travas. Podemos abrir se quisermos nos intrometer. As baterias e os motores desse carro acrescentam em peso. 200 quilos a mais. Além do motor a petróleo de 3 litros e o motor a gasolina de 3 litros do Range Rover, resultando em 2.577 quilos. A capacidade das baterias é de 13 kW. Mesmo assim, levam 3 horas para recarregar. Isso porque você só pode recarregá-las a uma taxa de 7 kW. Enquanto os carros elétricos completos mais recentes podem recarregar a uma taxa acima de 300 kW. Os carros movidos à eletricidade emitem sons para alertar os pedestres. Mas esse aqui, quando você dá ré, faz um som de alerta de caminhão. Escuta isso. Ouviram? Ironicamente, os sons vêm apenas da parte frontal do carro. E não chegam bem até a parte de trás. Então, não dá para ouvir bem por trás. Qual o sentido disso? Assim como muitos carros recarregáveis, esse carro também tem um modo econômico, em que você consegue segurar uma certa quantidade de energia. Isso é útil caso você esteja indo para uma zona de baixa emissão e queira usar o modo elétrico mais tarde. Só apertar esse botão. A questão é que eu descobri que mesmo fazendo isso... Viram quanto esse sistema demora? Enfim, mesmo fazendo isso, ele não economiza energia tão bem assim. Quando eu apertei esse botão, eu achei que ele estava economizando, ele estava em 30%, e de alguma maneira ele caiu para 20%. Então, é uma bela economia, né? Mas nem tudo é negativo. Aqui estão as cinco coisas boas sobre esse carro. Você talvez esteja pensando que um motor a gasolina de 3 litros e 4 cilindros não é forte o suficiente para um carro pesado assim, mas como trabalha em conjunto com um motor elétrico, combinados, eles te dão 404 cavalos e 640 Nm de torque, o que é bem amplo. O sistema de navegação por satélite funciona em conjunto com o sistema híbrido, e eles podem fazer o carro usar a energia gasolina ou algo do tipo para economizar energia e usar a eletricidade em situações mais úteis, como na cidade. Graças ao seu sistema de conexões híbridas, esse é um Range Rover que pode retornar, aparentemente, 135 km por galão, e suas taxas são de 77 gramas por quilômetro de dióxido de carbono, o que significa que ele é extremamente econômico se usar para trabalho. Você pode baixar um app para o carro que permite controlar certos recursos, como ajustar a temperatura para que ele pré-aqueça antes que você o use em uma manhã de inverno. Eu adorei o fato que você recebe uma bolsa enorme para os cabos de carregamento. Você não recebe esse tipo de coisa com outros híbridos, é simplesmente incrível, veja só. Pois é. Ok, vamos ver como é dirigir esse Range Rover híbrido. Bom, essa é a primeira coisa que sobressaiu. Estou dirigindo um Range Rover no modo elétrico apenas. E isso o deixa ainda mais confortável e relaxante. É tão silencioso. Eu realmente gostei disso. Se encaixou bem com o carro. Quando você pisa fundo, o motor a gasolina se ativa. Não é o mais discreto. Ele treme um pouco na parte superior quando você acelera, mas, minha nossa, ele de fato muda. Vamos tentar uma coisa. Eu vou arrancá-lo. Vamos ver o quão rápido ele é. Vamos lá. O Land Rover diz que ele chega a 100 por hora em 6.4 segundos. E vocês vão ver o que ele realmente fez conforme o velocímetro foi subindo. Vocês sabem como ele foi. Eu não. Eu vou ter que assistir o vídeo. Mas sabem, ele é forte o bastante para dirigir normalmente. A caixa de marchas não é tão rápida, mas está ótimo. É confortável, é relaxante misturar as marchas assim. E é possível chegar a 136 por hora no modo elétrico apenas. Na verdade, eu posso travá-lo no modo elétrico ao apertar esse botão EV. E pronto. Estou no modo elétrico. Ele não acelera tão rápido quanto antes. Se quiserem ir mais rápido, vão ter que usar o motor. Mas eu vejo que faz sentido ter um carro desses em Londres. Dá para aproveitar todos os benefícios do seu Land Rover. Parecer rico enquanto passa pelos camponeses. Sentado em seu trono. É. E sabendo que você não está consumindo nenhum combustível. Contanto que você faça isso direito. Você precisa saber como usar esses recursos. Você precisa mesmo. E eu já usei esse carro apenas no modo elétrico. Consegui chegar em 32 quilômetros. E eu sei que a Land Rover diz que ele chega até 40, mas eu estava feliz com meus 32. Mas se você ficar sem energia, vai ter que usá-lo só com um motor a gasolina. Nesse caso, quanto é economia, eu consegui 38 quilômetros por galão. O sistema guarda um pouquinho de energia para que você tenha aquele desempenho quando precisar. É um desempenho decente. Eu gostei bem mais do que achei que iria. Sabem, se eu morasse no campo e tivesse uma fazenda, eu iria comprar a versão a diesel dele. Mas para as pessoas com um pouco mais de consciência ecológica, esse carro é uma ótima escolha. Mas tem uma coisa sobre esse carro que vocês devem estar se perguntando. É um Range Rover? Ele ainda vai ser bom fora da estrada? Bom, aparentemente é tão bom quanto um Range Rover normal fora da estrada. Ele ainda tem as mesmas respostas ao terreno, a segurança de um Range Rover apropriado. Um carro supremo, luxuoso, super confortável, suave para dirigir. Carro de luxo que consegue ser surpreendentemente econômico. Então, qual é o meu veredito nesse Range Rover híbrido? Você deveria evitá-lo? Considerá-lo? Colocá-lo na lista ou simplesmente seguir em frente e comprá-lo? Bom, eu acho que você deveria colocá-lo na lista. Você sabe, é um Range Rover, mas é um sustentável. Por que não gostar? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um curtir.